A CIDADE NO BRASIL O Creepy é o nosso primeiro bebê. Nós o amamos muito. Ele está conosco há quase 10 anos. O Creepy foi batizado pela minha mulher. Ela é fã de o estranho mundo de Jack, de coisas de Halloween. O nome pegou. No nosso casamento, ele usou cartola e gravata borboleta. Foi nosso padrinho. Eu o ninava no colo como um ursinho de pelúcia antes de ter os meus filhos. Ele significa muito pra gente e tem uma ligação com ela desde que ela nasceu. Ele é parte da nossa família. Vamos, agente Creepy, por favor. Aqui. Oi, pessoal. Vamos entrar. Vem. Bom dia. E aí, como estão? Estamos bem. Ótimo. Legal. Estamos preocupados com o nosso garoto. Uma semana que sai sangue quando ele espirra. No final de semana, ele sangrou bastante. Certo. Com o coágulo saindo e o olho dele está bem inchado e ele está respirando mais pela boca. Ele está meio ofegante. Dá pra ver que ele está sofrendo. E não tosse? São só os espirros? Tá bom. Eu vou checar lesões ou sinais de distúrbio da coagulação. Que eu não estou vendo o que é bom. Olha, ainda está bem rosado. Ele não está tendo nenhuma hemorragia. Tinha sangue nas tigelas de ração e água de quando ele enfia o focinho. A frequência cardíaca está normal. Bom, eu vou ter que fazer alguns exames nele. Algumas coisas que estão na minha lista são tumores, ou seja, pólipos, massas, algo que esteja crescendo. Isso é uma hipótese. Infecções são possíveis, mas são raras. Certo. E também é numa narina só. E isso explicaria a existência de alguma coisa lá dentro. Pode ser, por exemplo, uma semente que ele cheirou e entrou no nariz e está causando esse problema. Ah, tá. Só queremos saber o que é pra poder ajudá-lo. Eu vou pedir o exame de sangue e fazer um raio-x nele, tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Obrigada. Vamos lá. Ah, tá tudo bem. Vamos cuidar bem dele, tá bom? Tudo bem. Estamos nos preparando para o pior das hipóteses, mas mantendo a mente aberta. Vamos esperar e ver o que acontece e vamos manter o otimismo. Segura bem aí. Vamos fazer o exame de sangue do Creepy e depois vamos cedá-lo pra fazer algumas radiografias do crânio. E devido à natureza dos sintomas e vendo como as coisas estão graves, eu tenho medo que seja algo ruim. O Creepy tem nove anos. Então ele já está entrando numa idade avançada, o que coloca o câncer como uma causa bem provável, infelizmente. Tem um pouco menos de densidade óssea bem aqui, mas não dá pra saber ao certo. As radiografias não mostram muita coisa, o crânio está relativamente normal, o que infelizmente não descarta câncer. Então eu vou ter que pedir para que o Dr. Jeff examinhe o nariz para ver se não tem nenhum objeto estranho lá dentro. Ele está sangrando. O globo ocular está muito saudável. Verdade. Bom, deixa eu dar uma olhada no nariz dele bem rápido. Ah, é sim. É um tumor, sem dúvida. Ele tem um tumor. Vamos fazer uma biópsia. Tem coágulos e tecido aí. É, é, um bom pedaço. Nossa. Pegamos uma boa amostra. Vamos colocar no formol. É, o tumor está bem feio. Já parece bem agressivo. O Boston Thierry Creepy tem um tumor dentro do nariz. O resultado não é bom. Eu tenho certeza absoluta de que se trata de um câncer. O Creepy tem nove anos e está na idade. Ele não tem um histórico de espirros e ele está com o globo ocular inchado, está com perda óssea no palato duro. Mas, sem ter certeza, são só especulações nossas. Nós temos que descobrir o que é, mas a situação não é nada boa. O local do tumor do Creepy torna impossível que ele seja retirado. E, para isso, a gente teria que retirar boa parte do focinho dele. E isso está descartado. Então, temos a radioterapia ou a quimioterapia. Que podem funcionar ou não nesse tipo de tumor. E, talvez, não seja possível financeiramente, até também pela idade dele. Alô? Oi, aqui é o Dr. Kraft da Planet Pet Hood. Oi. Bom, fizemos os exames do Creepy e nunca é uma boa notícia para receber, mas nós encontramos uma massa. É o quê? É um tumor? É, ele tem um tumor. Nós retiramos uma amostra para analisar e vamos enviar para o laboratório para termos mais informações. E isso, talvez, demore um pouquinho mais para ser analisado. Certo. Então, nós traçaremos um plano para ele. Se formos fazer tudo o que pudermos, sinceramente, eu levaria ele a um especialista em câncer. O problema é que financeiramente não seria possível. É, bom, geralmente não é mesmo. Então, nesse caso, podemos pensar em cuidados paliativos para deixá-lo à vontade e tentar melhorar a qualidade de vida dele. Tudo bem, eu agradeço. Provavelmente é o que teremos que fazer. É, provavelmente. A gente se vê amanhã, tá bom? Tá, tchau. Bem-vindo, colorado. Segura ele, por favor. E quanto ela pesa? Ah, tá bom. Pode trazer. Acredito que todos os seres humanos têm direito a tratamento médico e que quando os animais se tornam parte de nossa família, eles também têm esse direito. O exame de sangue ficou 65 dólares. Vou cobrar 600 dólares. Eu sei que a grana tá apertada, então vamos ver como eles se saem. Tudo ficou 25 dólares. Obrigado. Eu agradeço muito. Você não devia ter que se endividar para cuidar do seu bichinho. Eu acho que isso é o mais importante para mim. Essa é a Peanut. Ela é uma pastora australiana e tem 11 anos. Estamos aqui porque ela tem um tumor na tireoide. Ela vai morrer sem uma cirurgia. Me passaram valores altíssimos. Seis mil dólares e até mais. Eu não posso pagar. E é muito difícil porque uma coisa é ouvir que ela vai morrer e você não poder fazer nada. Mas é terrível quando você tem o que fazer e não está ao seu alcance. O nosso primeiro grande sinal de que tinha alguma coisa errada foi quando ela ficou perdida por cinco dias. Ela estava deitada na frente da casa de uma pessoa e estava nevando. Ela andou pelo menos 40 quilômetros e não conseguiu encontrar o caminho de volta para casa. E estava bastante confusa. Nós fomos à veterinária e ela pediu um exame do nível do hormônio da tireoide que estava super alto. E foi aí que ela conseguiu sentir o tumor. Essa é nossa última esperança. Nós não tínhamos mais esperança. E não estamos prontos para desistir porque ela é um membro da família. Oi? Então essa é Peanut. E a Peanut está com um tumor na tireoide. Tá bom. Vem cá, Peanut. Vem cá. Onde é que está? É, está desse lado. É, ele tem uns quatro ou cinco centímetros. Alguém fez um raio-x para checar os pulmões para saber se estão comprometidos ou alguma coisa assim? Não fizeram raio-x. Os raio-x vão mostrar se tem alguma coisa no pulmão. Se tiver, não faz sentido fazer uma cirurgia. Não estamos prontos para perdê-la. A gente vai fazer tudo o que puder. Basicamente, tem um tumor crescendo na glândula tireoide dela. E isso tem efeitos colaterais fortíssimos. A glândula tireoide controla a temperatura. Então a Peanut está com a temperatura muito alta. O coração dela bate muito rápido. A pressão arterial está alta. E a longo prazo, isso é muito ruim e vai destruir o corpo dela. Então se removemos o tumor, o coração dela vai bater mais com o passado e a pressão vai baixar. Antes de removemos o tumor da Peanut, a gente precisa ter certeza de que esse câncer não se espalhou. Pronto, garota. E aí, está pronto para ir nessa? Vem comigo. Para o raio-x. Antes de Dr. Jeff remover o tumor da Peanut, ele quer vir aos raio-x para ter certeza de que o câncer da tireoide não se espalhou. O coração dela está disparado. Foi o que disseram, é por causa do hipertiroidismo, então eles não têm muitas opções. Tecnicamente, se o tumor tiver mais de 4 centímetros, quase sempre já deu metástase. A maioria dos cânceres se espalha para os pulmões, então a gente está procurando o câncer nos pulmões. Espero que o câncer não tenha se espalhado. Eu não estou vendo o tumor no coração, nem nada. Não, eu também não estou vendo. Os pulmões estão bons. Tudo parece normal. Não tem nenhuma metástase óbvia. Por sorte, o câncer de Peanut não se espalhou, mas o tumor da tireoide ainda precisa ser retirado. Vamos seguir com a cirurgia. A Peanut tem um tumor na glândula tireoide, na área do pescoço. Essas glândulas tendem a ser muito vascularizadas, e é por isso que elas são famosas por sangrar muito. Para resumir, vamos abrir, tirar, minimizar o sangramento e tirar a Peanut da mesa. Com certeza pode ser uma cirurgia difícil. Eu estou sentindo bem aqui. O que é isso? Sem problema. Se você tiver alguma dúvida ou algum problema, é só ligar que a gente retorna, tá bom? Tudo bem. Eu estou me sentindo muito melhor agora, que está tudo resolvido e que fomos liberadas. Eu espero ter alguns bons anos a mais com ela ao meu lado. Tchau. Pronto para ir para casa? Faz dois dias que a Peanut fez a cirurgia de remoção de um tumor na tireoide que salvou a sua vida. Foi uma verdadeira montanha-russa emocional. Nós sentimos muito a falta dela. Ela é uma parte muito importante da nossa família. A casa fica muito quieta sem ela. Vamos lá. Calma, menina. Peanut! Não puxa assim. Peanut, vem com a mamãe. Vai com calma. Calminha. Como é que você está? Oi. Oh, você está com soninho. Ela está indo muito bem até agora. Dá para ver os pontos aqui. Esses pontos são absorvíveis. Foi o primeiro cachorro com hipertiroidismo que eu vi na minha carreira. Isso não é pouca coisa. Ela vai virar um caso de estudo. Os batimentos dela estavam a 144 por minuto hoje de manhã e já baixaram. Mas você só vai saber quando ela começa a agir normalmente. Então, é isso. Ela se saiu bem. Se saiu muito bem. Muito obrigada. Sem problema. As minhas filhas tiveram que ficar na escola, então elas mandaram cartas porque... Não temos como dizer como estamos agradecidos. Bom, eu espero que ela fique por aqui por mais alguns anos. Sim, obrigada. Obrigada. Eu agradeço. Diga aos seus filhos que a gente faz o nosso melhor. A gente tenta. Legal. Você quer sair, né? Está pronto para ir para casa, né? Ela quer ir. Obrigada. Devagar, devagar. Ela é uma parte importante do nosso dia a dia. Não era a hora dela. E nós sabíamos que não era. Foi um dia maravilhoso. Foi um bom dia. Vamos para casa. Obrigado por salvar a Peanut.